Oi, gente! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de uma etapa de Sandrock aqui no canal Vaga Luminada. Nós vamos continuar, então, a nossa gameplay. E agora a gente está com todos os materiais que a gente precisa para reforçar aquela ponte, aquela passagem para o deserto, que é uma área totalmente inexplorada anteriormente. Eu estou ansiosa porque lá pode ter coisas muito interessantes, coisas novas que a gente não viu ainda. Eu espero que tenham missões sensacionais. Estamos indo para o deserto do deserto do deserto, povo! Então é bom estar bem hidratado, levar uma aguinha extra. A gente vai até de camelo, porque o camelo tem mais resistência ao deserto. Eu espero que seja uma jornada, no mínimo, interessante, tá? Conto com vocês para aquele likezinho de avaliação do vídeo que ajuda demais. O YouTube é recomendar, entregar, entender que você gostou. Se você for novo, já se inscreve. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, meu eterno agradecimento. Dá uma olhadinha aqui abaixo na opção Seja Membro ou você também pode ajudar com o Valeu Demais aí nos comentários. Agora partiu jogar! Oi, gente! A missão, então, é essa daqui. Nós já construímos o que a gente precisava, que são aqui as braçadeiras e os painéis de aço. Pediu para a gente construir cinco de um e quatro do outro, né? Vamos ver aqui, ó. Cinco painéis de aço e quatro braçadeiras de aço. Eu acho, como aqui está falando dois e um, talvez tenha vários locais que a gente tenha que fazer esse conserto. Bom, no mapa está indicando esse lugar aqui. Mas, olha só, a gente vai abrir uma nova área. Nossa, estou empolgada. Vamos pegar o cuspe? Para ir até lá, né? O cuspe é o camelo que a gente comprou no episódio passado para estar nos ajudando aqui nessa jornada ao deserto, né? Lembrando que os cavalos, eles são mais rápidos do que os camelos, né, pessoal? Mas os camelos têm um pouquinho mais de resistência. Eu acho que não faz diferença, não, mas é só por entretenimento que eu quis 20 camelo. Olha o mint aqui. Oi, mint! Eu acho engraçado, galera, porque assim, sempre que a gente viu mint em Portia, ele estava dormindo. E aqui, meio que a gente não vê isso acontecer. Ele está muito ativo, né? Estranho. Eu experimentei um pouco de leite de acimelo, mas, de alguma forma, o copo não foi suficiente. Gostou, é? Ok. Primeiro ponto. Vamos instalar. Mas aqui está usando as cinco de uma vez, galera. E agora... Instalar. Eita, foi, tá? Foi para baixo aqui que a gente fez o apoio, hein? Eita, olha aquela árvore lá, galera. Vamos instalar o próximo. Bom trabalho, Val. Não é tão chique quanto a nossa outra ponte, mas fará o trabalho. Acabamos de terminar nossa pesquisa, então vamos ter uma reunião amanhã na prefeitura para discutir como vamos proceder a seguir. Vejo você lá. Até lá. Simples assim, meu povo. Simples assim. Eu quero explorar. Ó. Missão completa. Ok. Aqui a gente ganhou a calça nova. Que, em comparação à anterior, que é a calça do aventureiro... Não. Calça refrescante do guerreiro, né? Essa é a do aventureiro. 951 pontos de vida, 9 de energia. Vamos colocar aqui. Eu vou mudando o visual também, tá, galera? Oh, ficou legal. E combinou até com o meu chapéuzinho branco. Né? Porque aqui é o nosso traje de... Seria nossos armaduras, né? Equipamentos. E aqui é o nosso visual, né? Que dá para a gente escolher. Ficou legal. Gostei, gostei. E se... Já que ninguém... Tá. Deixa eu ver se no mapa apareceu alguma novidade. Nenhuma. Ai. E se a gente der uma explorada por aqui por ponta? Ó. Aqui eu estou vendo a rosa do deserto. Que já é algo que a gente já planta, né? Mas tem aqui... Ai, caramba. Só que aqui é a rosa da montanha, né? Aqui vão ser novas sucatas. Sucatas de fibra. Ainda bem que eu resolvi dar uma explorada por ponta, né, pessoal? Porque essa sucata aqui... Ela é nova, né? Acho que a gente não tinha visto esse tipo de sucata aqui. Ok. Ali tem uma árvore diferente também. Vem cá, cuspe. Ai, gente. Eu quero explorar tudo. Deixa eu ver. Vamos dar uma observada aqui. O que é essa árvore? Ela é bem interessante. Árvore de óleo. E essa? Ilusões. Ai, eu vou cortar. Ai, eu vou cortar. Claro que vou. Estou longe de Sandrock. Ninguém vai me pedir. Seiva medicinal. Casca de árvore da madeira de lei. E essa árvore de óleo... Dá pra gente... Fruta que espela em óleo. Olha. Acho que foi bom. O que é essa aqui? Calcário. Calcário. Calcário também é novo, né? Vamos dar uma olhada aqui em cima? Não. Não. Calcário a gente já tinha pegado. Senão apareceria ali em cima, né? Provavelmente. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente explorar por aqui. A curva. Esse é o nome do local que a gente tá. A curva. Ai, tem umas cobrinhas. Tinha essas cobrinhas em Portia, né? Ágata. Ágata é uma pedrinha. Nova. Essa pedra azul. O que que é? Pedra da lua. Mas acho que a gente, de alguma forma, já tinha, né? Aqui deve ser pedra da lua também. Aqui não tem entrada nenhuma. Deixa eu ver. Pedra da lua. O que mais que a gente tem? Vou dar mais uma fuçada aqui, galera. Mais uma explorada. Acho que eu vou matar uma dessas cobrinhas aqui pra ficar no nosso... Na nossa enciclopédia, né? Pra gente ter esse registro. Aí. Beleza. Aprendemos sobre a sucuri do deserto. Essa arvurona aqui tá da hora, hein, galera? Olha. Que árvore bonita, né? Muito de trevo. É novo. Moita de alecrim. Alecrim. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Gente, é da época de vocês? Essa cançãozinha. Ou, e pra cá... Tem um monte dessa sucata. Tem um outro tipo de cobra verde aqui, ó. Cascavel. 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 Dura que ela pulando é difícil de acertar, né? Melhor ir assim. Eita! Mas vocês viram que ela cuspejou em mim? Ô, cuspe! Ela cuspejou em mim. Beleza. Aprendemos sobre cascavel. Aqui, galera. Será que tem mais coisa nova aqui pra cá? A questão é que a gente tem que meio que explorar de forma inteligente, né, pessoal? Senão a gente só perde tempo e farm. E meio que sempre eu falo pra vocês que o jogo direciona a gente sempre. Então, eu acho que por aqui... Meio que é isso, viu, galera? Conforme a gente for entrando mais aqui, ó. Pera. Pra cá, eu acho que era fechado. Ó. É basicamente esses recursos que a gente tem por aqui. Ó, aqui parece que tá fechado também, ó. Tem um bloqueio que talvez libere depois. Ó, tá vendo aqui no mapa? Então, provavelmente, isso aqui vai ser... Ah, é onde eles vão escavar. Certeza que é onde eles vão escavar pra poder fazer a estrada, né? Então, aqui, galera, é assim. É isso, basicamente. É, pra cá eu acho que a gente não vem. Eu vou só dar uma conferida que chega mais próximo. Talvez tenha como escavar por aqui também. Tem um item aqui novo. Bom, vou mostrar pra vocês. Ruta Baga. Eu já ouvi falar desse Ruta Baga. Mas eu não lembro muito bem, não, né, galera? Aqui, vamos ver. Mais pra frente. Uma coisa é certa. O lugar é maravilhoso, né? Cheio de montanhas. Nossa, é muito legal. Cheio de perigos também, de cascavel. Tem aqui um novo local de pesca. Hum, isso é interessante. Ó. Ai, pra cá a gente vai, hein? E a curiosidade? Curiosidade matou gato, povo? Vamos ver o que temos aqui. Será que eu tô com esse? Vamos pegar o peixe. Agora o que eu vou ter aqui? Tem uma cobrinha, ó. Tem um tipo de cobrinha aqui diferente, ó. Pra gente pescar. Só que eu acho que esse tipo de isca não vai atrair a cobrinha. É, não vai atrair. Tá? É. Deixa eu ver aqui, ó. Cancelar. Se a gente conseguisse tentar pegar sem isca, só que é bem difícil, né? Elas sumiram. Poderia tentar pegar sem isca aqui. Se eu usar essa aqui, ó. Eu acho que também não vai dar certo. Eu vou só gastar minha única isca. Ah, ó. Vai dar pra esse peixe aqui, ó. Tem uns peixes diferentes aqui. Mas não é cobrinha. Pegamos aqui um peixe-lama do deserto. Depois temos que testar outro tipo de... Como é que fala? De isca aqui. Pra poder pegar tipo diferente. Mas às vezes ele tem um tipo de cobrinha ali. Bande rato. Aqui tá rateador. E pra cá... Nossa, tem um monte de bande rato, gente. Eu vou falar bande rato, né? Não tem... Ó. Rateilho. Olha essa arvrona. Pra cá a gente vai. Ó, estamos chegando meio que no final aqui. Ih, galera. Ah, não dá pra ir. Ah, não dá pra ir, galera. Beleza. Então, chegamos no... No ponto aqui, né? Não dá pra avançar mais. Então, por agora, galera. Vamos ter que esperar as novidades. E eu acredito que o túnel vai ser formado por aqui, ó. Vai ser cavado aqui. Dia seguinte, galera. A gente tem a reunião aqui da prefeitura pra participar. Tá em amarelo aqui no mapa. E também tá marcando aqui, ó. Esse pontinho, né? É... Pra gente colocar uma estação em Aquimelo, né, galera? Eu já tinha até pensado nisso. E tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui em relação às nossas máquinas, tá? Bom, primeiramente, pessoal, pro reciclador aqui, a gente pegou uns itens novos, que foi sucata de fibra. A sucata de fibra dá pra gente garantir do fibra composta e tem alta chance de vir fibra... Fio de fibra composto. Só que, pra fazer, tem que ter o reciclador industrial. Pra fazer o upgrade desse reciclador aqui, a gente precisa de lâmina de aço manganês, barro de ferro, manômetro, rolamento de aço cromo e tijolo de mármore, tá? Esse manômetro é reciclando também que a gente consegue. E essa lâmina de aço manganês, eu acho que também reciclando ou em alguma máquina. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Processador civil, tá? Por sorte, eu tenho tudo feito, então eu vou aprimorar aqui um reciclador. Olha que diferença! Eita! Legal, hein? E aí, eu vou pedir então pra fazer, olha só, sucata de titânio, sucata de cerâmica, nanoresíduo que a gente vai pegar. Que doideira! Que doideira, galera! Então, eu vou pôr aqui esse sucato de fibra pra ser feita. Vou colocar aqui os itens pra reciclar, porque em breve a gente vai ter novidades, né? Precisando de água. Vamos colocar mais água aqui no tanque. Beleza, 49%. Já deixei aqui a estação de Aquimelo pra ser montada, mas tem alguns itens que a gente precisa pegar. E vamos dar uma olhada aí. Oi, Minha! Ei, você está construindo aqui? Estou construindo aqui. Como está indo? Ô, Minha, a gente tem uma reunião pra participar, assim, tá? Só de leve. Mas antes, vamos ver aqui o mundo... Nossa, quanta carta! Trude. Val, na reunião de ontem, organizamos um plano de acompanhamento para o caminho da Portia. Hoje, vamos nos encontrar na prefeitura pra discutir isso. Venha se juntar a nós. Ok. Lembre-se de se registrar para o confronto ao meio-dia. Todos que quiserem participar, precisam ir até a Arena Sol, a pico, amanhã, para se inscrever e escolher seu parceiro. Hum, vocês lembram disso? É uma... A gente tem um evento, né? Da Elsie. Eu estava no deserto hoje e encontrei a trilha. Alguns ossos de peixe de areia. Deve ser isso. Parece regurgitação. Como os pássaros alimentando seus filhotes. O livro de Hollywood tem uma sessão inteira sobre regurgitação de pato gigante. Enfim, acabei de fazer as malas, vou pegar a estrada e ir atrás. Não vou voltar para São Jorque por um tempo. Por favor, dê uma olhada na minha mãe e pai, ok? Avisarei que vão encontrar o pato. Não sei se isso é muito inteligente. Ó, pegamos aqui, máquina de forjamento intermediário. Os do... Lá do centro de pesquisa, tem que pôr mais pra fazer. Carta do Miguel. Presentinho pra nós. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Olha se tem alguma diferença. Ó, é aqui, ó. Tá vendo? Confronto ao meio-dia. É... Eu preciso ver como que a gente vai fazer pra participar. Tá marcando pro dia seguinte aqui, ó. Confronto ao meio-dia. Certo? Bom, aqui... Acho que tá tudo se encaminhando. Tudo sob controle, por enquanto, né? Aqui dentro da cidade eu vou andar com o peregrino hoje, porque é mais rápido, mas a gente pode mudar a qualquer momento isso. E vamos primeiramente passar na prefeitura pra ver o que que é essa reunião. Depois eu tenho que lembrar de pegar as comissões do comércio. Olha que legal a decoração da cidade, galera. Como vai seu trabalho? Apenas a ver se você tem alguma sugestão para a melhoria da cidade. Prefeita? Ó o Mint lá. Gente, o Mint tinha que estar dormindo, gente. A gente via ele em porte, deitado nos bancos, deitado nas mesinhas que tinha da praça, dormindo. Aqui ele só tá tudo bem, sabe? Acho que descaracterizou um pouco o personagem, enquanto o Albert ficou bem caracterizado, né? Apesar de ter mudado a roupa, continua o molherengo. Enfim, só uma observação que eu tenho percebido, né? Uma observação que eu tenho observado. Agora que estão todos aqui, vamos começar a reunião. Mint e eu pesquisamos parte da cordilheira Elfaula e criamos um plano aprimorado para apresentar a todos. Este é o mapa do sul de Elfaula entre Sandrock e Portia. Confuso, né? Estamos aqui no canto superior direito, ok? Aqui. A gente tem que atravessar para cá. E pode estar no canto inferior esquerdo. No meio, temos duas cordilheiras e o vasto deserto, tá? Para o túnel de Sandrock, selecionamos a rota mais curta pela cordilheira Elfaula para economizar dinheiro. Começará aqui e terminará nesse ponto. A única desvantagem é que as rochas nessa rota são, em sua maioria, formações rochosas metamórficas. Então, a máquina de perfuração a ser usada para isso... Eu mudei de ideia. Eu quero usar o robô. Hã? O mesmo robô que quase te matou? Esse cara me convenceu. Posso dizer, senhor, você tem um gosto excelente. Sério? Eu pensei que estávamos indo com o mesmo conceito do nosso plano de Portia. Espere. Desculpa interromper, mas eu estou meio perdida aqui. Me diga todos os detalhes. É o robô. Esse robô aqui, galera, é aquele que já vimos ali duas vezes, né? Uma numa missão anterior, que foi para construir a ponte. E a outra a gente viu quando destruiu ali a Lua Azul, né? Na recepção do Musa. Tá, então... Sei lá, apenas me diga o que fazer. Claro, claro. Não queria te aborrecer com tantos detalhes. Ok, vou direto ao assunto. Então, para resumir, vamos precisar... Primeiro, esmagar as rochas que levam à montanha. Ó, a gente entra por aqui, que é aquela ponte que a gente consertou. Aí tem um caminho para cá. Agora, por que está ticando aqui? Acho que é aquele caminho que a gente tem que quebrar para passar, né? Tudo bem. Então, construí os explosivos que usaremos para explodir a entrada do túnel. Tá, lá na frente, aquele espedrão. E não se esqueça da minha furadeira no traje móvel. Vamos ter que acrescentar uma nova furadeira. Ô, legal essa imagem aqui, né? Mas vamos fazer certinho. Certo. Quando você finalizar o diagrama, iremos aprimorar o traje móvel para cavar o túnel. Acho que podemos encerrar aqui, então. Já enviei um orçamento para a Trude, para que possamos começar. Tudo bem. Todos ao caminho à pórtia. Aqui tem alguma coisa para a gente ver. Aqui em cima. É aqui mesmo? Não. Aqui embaixo. Tem alguma conversa aqui para acontecer. O Albert com Musa. Eu terminei de discutir com a Rey de todos os seus planos e combinei com os de Portia. Seus planos foram tão bem desenhados que eu poderia simplesmente ter telegrafado para ela em vez de vir nessa viagem. É sempre melhor discutir as coisas pessoalmente. Assim você terá uma melhor relação de trabalho daqui para frente. Enfim, que tal isso? Tirar umas férias aqui em Sandy Rock? Todas as despesas pagas. Não fique muito tempo, no entanto. Gail me disse que você está começando na ponte para Eu Falo em breve. Certo? Não posso discutir com isso. E sim, você está certo. Essa também será uma grande tarefa. Felizmente temos um novo construtor em Portia. Aqui é tudo isso e mais um pouco. Ou... Eu estarei interessada em conhecer esse construtor. Bem, eu não era de muita utilidade aqui. Vocês fizeram praticamente todo o trabalho. Posso ver que Portia tem sido boa para você? Você amadureceu, Albert. Você costumava reclamar muito quando era deixado de fora. E você está parecendo muito bem, Rey de. Tem algum plano depois disso? Achei que já tínhamos superado isso. Certo, apenas pensei que talvez o tempo suficiente tivesse passado. Eu arriscaria novamente. Lisonjeada. Mas não interessava. Bem, talvez pudéssemos nos encontrar como velhos companheiros. O que eu posso fazer? São vocês dois? O homem que zoou o bom da minha roupa? E a Bela que riu de mim? Gente, será que esse aqui pode ser então aquele momento que acontece lá em Portia? Lembra que ele pede para a gente ajudar? Mas aquele está tão estiloso, né? Vocês lembram disso? Que eu comentei com vocês nos episódios passados. Do episódio de 50 de Portia. Que o Albert foi numa lanchonete. Eu acho que esse momento... Ai, gente! Que legal! Ficou tão amarradinha as duas histórias. Eu adorei! Nossa, eu adorei! Olha, eu volto a dizer. Representaram o Albert muito bem aqui. Só que eu estou com o meu orgulho ferido. Porque eu estou achando que o Menta está muito cagado. Muito mal representado. O Menta precisava estar dormindo aqui pelos bancos da praça. Igual ele faz lá em Portia. Né? E precisava estar sempre com sono. Mas o Albert ficou sensacional, gente. Então foram eles que zoaram lá do Albert. Meu Deus! Só porque não me deixou em paz, senhor. Ouça! Eu não sou de guardar rancor. Posso ver que você se vestiu para o trabalho que queria. Mas quem gostaria de ser uma garrafa xadrez de antisséptico bucal? Pablo, não! Claramente você realmente feriu o sentimento dele. Pare, por favor. Pare! Você tem um bom coração, senhora. E posso dizer, você é ainda mais bonita do que me lembro nos meus flashbacks induzidos pelo trauma. Ei, Amira! Ele não está incomodando vocês, tá? Oh, não! Apenas estamos discutindo o meu senso de moda. Você acha que é bom, certo? Ah! Oi, Anjo! Não vi você aí. Eu conheço esse lugar. Super legal no caminho. Culinária de Ofola 100% autêntica. Sério! Sim, pode mandar. Bom, galera. Primeiramente, a gente tem que remover essas pedras daqui, certo? Eu não sei se com a picareta mesmo. Nas missões, está falando. Remova as pedras da estrada para criar uma passagem suave para a montanha. Pedras removidas, tá? Aí, galera. Antes de vir para cá, tem aqui a estação de Aquimela que eu quero levar já. Mas eu resolvi vir até esse ponto aqui, ó. Que é para a gente ter o confronto ao meio-dia. Para a gente fazer o cadastro. Então, aqui a gente tem como pegar pessoas para a equipe. É nesse ponto aqui, tá? Então, claro que eu vou querer o Owen. Entrar para a equipe. Quer se juntar o Owen para o confronto ao meio-dia? Não pode ser modificado. Claro, eu quero meu marido, né? Então, aqui fala sobre o primeiro confronto, né? O primeiro dia do confronto ao meio-dia é a rodada preliminar. E quatro grupos são promovidos. O segundo dia são as semifinais. Deve ser tipo aquela luta, né? Que te importe a mesmo. O sistema utilizado para o torneio é melhor de três para as eliminatórias semifinais. E melhor de cinco para as finais. Qualquer equipe cujo ponto de vida dos membros caia para zero perderá a rodada. Ou no caso de o tempo acabar, a equipe com menos pontos de vida será considerada a perdedora. Após o torneio estelar, você pode escolher a sua arma favorita no rack de armas para usar na luta. Os competidores devem ir para a arena dentro do prazo atipulado. Ou serão considerados como tendo abandonado a partida. Durante o período de preparação, se você se afastar muito da arena por muito tempo, será considerado que você abandonou a partida. Certo? Antes do início de cada partida, você pode chutar qual equipe você acha que vai ganhar. Exatamente igual a Portia, galera. Cada vitória será recompensada. Vocês lembram que a gente tinha feito um dojo? Ou dojo, sei lá. É a mesma coisa. Seus prêmios serão enviados para a sua caixa de correio. Ok. Bom, galera. Então, para a gente concluir o episódio de hoje, eu vim aqui para ver se a gente já remove as pedras, tá? Que está no caminho. E também construir aqui, ó, a Estação Deserque Mels. Eu vou instalar aqui para facilitar a nossa mobilidade. E as pedras aqui, ó, é assim mesmo que a gente quebra, na base da picareta, galera. Ó. Ah, está de boa, né? Mas quebrar na picareta é meio esquisito isso aqui. É muito grande. Veio o calcário. Veio uns outros itens aqui, ó. Granito. São quatro pedras gigantes. Engraçado que ainda está marcando no minimapa, né? Mas essa aqui é a última, galera. Vocês podem ver aqui nas missões. Três de quatro. Aê, galera. Beleza. Uau. Nenhuma pedra à vista. Nossa equipamento deve ser capaz de entrar no canteiro de obra sem problema agora. De qualquer forma, trabalho fantástico, Val. Agora temos um caminho direto para o local do túnel. Ainda estou no processo de obter o diagrama para os explosivos. Então fique atento à sua correspondência nos próximos dias. Bom, então agora realmente só nos resta aguardar os diagramas que venham a seguir, né? Para a gente poder explodir aquela passagem. Olha, estou achando essa missão muito interessante. Uma área nova. Eu gosto quando tem essas missões que enriquecem a cidade em si, sabe? Em Porto a gente fez o porto, a gente fez aquele pedalinho que ia para outra ilha. A gente fez muita coisa que enriquecia a cidade. Fizemos ponte, fizemos energia eólica, reconstruímos uma super mina. Então assim, gente, era maravilhoso ter essas missões. Então quando eu faço esse tipo de missão, eu adoro. Eu adoro mesmo. Então estou gostando para caramba. Vai enriquecer ainda mais a cidade. Vai ter um caminho de transporte ali para a porte. Então vai ficar muito legal. Estou bem empolgada com essa missão. Agora nos resta aguardar os próximos diagramas para a gente dar continuidade. Enquanto isso, eu vou farmando aqui em off mesmo, né? E no próximo episódio a gente continua. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada pelo seu like, pela sua inscrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos. Eu fui!